Que tipo de conselho você daria para o cara se preparar Se ele tem vontade de um dia ir para fora Treinar cavalo Cara, a primeira coisa Dependendo de onde ele vai É saber o idioma Porque isso para mim foi muito difícil até hoje Eu falo espanhol assim Muito ruim, eu sou ruim porque eu sou relaxado Eu não pratico Eu não treino Eu acho que o idioma é a principal coisa A comunicação é muito importante Eu aqui E a sorte é que as pessoas gostam muito de mim Então eu me vi Mas a minha comunicação é horrível Fazer o que? Não tem jeito E eu não fico o dia todo lendo Eu tenho que montar, eu tenho que trabalhar Cavalo não fala, então fazer o que? Para mim é difícil É difícil Então uma das coisas, eu creio que é assim Aprender o idioma é muito importante Para se comunicar Outra coisa é ter um pouco de experiência Porque se não tem tanta experiência É difícil E a experiência Ela leva tempo para você adquirir Entendeu? Você montar bonito tem uma coisa Porque a experiência de cavalo é outra Quando a gente Falamos de experiência de cavalo É experiência de cavalo Experiência de aluno Eu trabalho com aluno Eu tenho que treinar cavalo Imagina Aqui eu tenho Três pessoas Do criadeiro que montam comigo Que é o meu patrão A mulher dele E sua filha Os três montam Completamente diferente Eu tenho que preparar cavalo Para os três Tá? É um desafio, hein, cara? Desafio Aí tem os alunos Os alunos que estão começando agora Então tudo é um processo Largo Tudo é um processo Não é uma coisa que você aprende do dia para a noite Entendeu? Não é uma coisa que você Ah, não Que eu espino Ah, tá bom Ah, que eu já paro Não é Quando a gente fala De uma apresentação Ela é completa Exatamente É a mesma coisa Quando você entra no cavalo Às vezes tem um cavalo Que só espina Tem um cavalo Que só galopa Tem um cavalo Que só para Tem um cavalo Que ele pode ser mais ou menos Mas tem que ser mais ou menos em tudo Exatamente Senão você não vai competir Entendeu? Tem que ser zero em tudo Pelo menos, né? Exato Tem que ser um cavalo mais ou menos em tudo Tem que ser um cavalinho Que dá, sei lá Se apresentar Óbvio, os erros sempre vai ter Com um cavalo bom Um cavalo ruim O erro sempre vai estar aí A probabilidade De você cometer um erro Sempre vai haver Agora A experiência Ela te ajuda Porque se você comete um erro Quanto mais rápido você corrige Menos feio E menos nota você perde Na competência Na prova Exatamente Então é É complicado Então eu creio que a experiência Em um idioma Ela é muito importante E outra coisa Tem que correr atrás Entendeu? Como diz aquele ditado antigo Cobra que não anda Não engole sapo